Fala pessoal, esse aqui com vocês, trazendo mais um vídeo de Reignants from the Ashes aqui, dessa vez mostrando duas armas pra vocês e como pegar elas, tá? As armas são aqui a Metranca e a Queima Lenta, tá? São duas armas de boss, vocês pegam elas no Chamusco, tá? A Queima Lenta aqui, ela é uma espada, ela tem o perk dela já fixo, tá? O mod dela é fixo, que é Incendiar, tem 35% de chance de considerar o efeito de queimadura que causa 180 de dano de fogo durante 10 segundos. Ataques com carga tem 100% de chance de aplicar o efeito, que isso é basicamente uma espada de fogo, tá? Ela é bem legal. E o ataque com carga, você segurando o botão, ela dá esse ataque mais forte, isso aqui é 100% de chance de fazer o monstro pegar fogo. Uma espada bem bacana, bem interessante e diferente dos demais itens que a gente tem, tá? E o segundo item é a Metranca, como eu falei pra vocês, ela também tem o mod fixo, ela não pode remover. Ela cospe labaredas que aplicam o efeito queimadura, com as 270 de dano de fogo durante 10 segundos. É basicamente um lança-chamas o perk dela. Ela é uma submetralhadora, tá? Primária. Ela tem dano de fogo também nas munições, ela é bem legal, tá? E quando você ativa o perk dela, ela muda e ela solta literalmente um lança-chamas, tá? É uma arma bem bacana, tá? Ela tem o dano bem consistente. E essas duas armas, vocês pegam ela de um boss, tá? Que é o Chamusco, como eu falei pra vocês, ele é um dragão. Eu tô deixando passar de fundo aí pra vocês um pouquinho do combate dele, tá? Ele é um dragão de madeira diferenciado, ele é um bicho bem estranho. Ele é o último boss da terra, tá? Na terra a gente tem dois boss finais, que vocês podem alternar dependendo do mundo que vocês caem. Um dele é o Chamusco e o outro dele é o Ent, tá? Então eu vou falar do Chamusco aqui nesse vídeo. E pra vocês pegarem essas armas é bem tranquilo. Pra vocês pegarem a Metranca, vocês precisam simplesmente matar o Chamusco. Vocês matam o Chamusco, vocês ganham a Metranca. Só que pra pegar a espada, vocês precisam fazer uma coisa antes de matar ele. Vocês precisam cortar o rabo dele. Então vocês precisam focar o dano no rabo do Chamusco e cortar o rabo dele pra pegar a espada, tá? Lembrando que no Reynand, se você pega uma arma, automaticamente você não consegue pegar a outra. Então se você cortou o rabo do Chamusco pra pegar a espada e depois matou ele com o tiro na cabeça, você não vai ganhar a Metranca. Você vai ganhar só a espada. E logicamente, se você matar ele sem cortar o rabo, você só pega a Metranca. Então você vai ter que fazer o Chamusco pelo menos duas vezes pra conseguir pegar as armas dele. O Reynand é um jogo que tem os mundos aleatórios, os mundos procedurais. Então a forma que é mais interessante pra vocês pegarem ele é... Cheguem no Chamusco... Façam a quest de vocês na Terra. Na Terra, se aparecer o Chamusco, não matem o Chamusco de vocês. Tentem entrar em sessões online onde outras pessoas estão matando o Chamusco. E mate o Chamusco na sessão da pessoa da melhor forma que for possível. Se a pessoa quiser matar, atira no rabo, você mata atira no rabo. Se a pessoa quiser matar com dano na cabeça, você mata com dano na cabeça. E depois você volta no mundo de vocês e façam o Chamusco da outra forma, tá? Caso não tenha aparecido o Chamusco pra vocês, tiver aparecido o Ente, que ele também é um dos bosses finais aí da Terra, vocês fazem o mesmo procedimento. Não matem o Ente e vão tentando jogar no multiplayer até cair numa missão que vocês peguem que o cara também tá no boss final e que apareça o Chamusco. Ou vocês podem dar um reset no jogo de vocês, resetar a campanha e ruxar até o boss final pra ver se aparece o Chamusco pra vocês, tá? São duas armas bem legais aí, bem interessantes que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Mas era basicamente isso, tá? A luta com o Chamusco é bem tranquila, vocês estão vendo aí de fundo. É uma luta mais pega-pega, né? Vocês têm que correr, ele fica espalhando uns bichinhos de fogo. Mas é uma luta bem tranquila, se vocês focarem nos bichinhos de fogo, depois ele fica bem fácil de acertar o dano. Tem umas construções ali que dá pra vocês se esconderem atrás pra evitar as bolas de fogo, as labaredas dele que ele solta. É só vocês ficarem numa distância segura. Não é uma luta muito difícil, tá? É uma luta bem mais de posicionamento. Você sabendo se posicionar ali na arena do Chamusco, a luta fica bem tranquila, tá? Mas vamos parar por aqui mesmo. Então é isso aí, se vocês tiverem gostado do vídeo e poder deixar um like, eu agradeço bastante, tá, pessoal? E se não for inscrito, se inscrevam para mais conteúdo de Reign from the Ashes e outros jogos. Vejo vocês na próxima e... Até mais! E se você for inscrito, que você não vai deixar o canal do vídeo?